Sobre Atlético Mineiro e São Paulo, há muita discussão aí sobre o possível lance de uma expulsão de um zagueiro do São Paulo onde ele está querendo interceptar o atacante, se era cartão vermelho ou não no primeiro tempo eu não assisti o jogo, eu vi esse lance sem saber os nomes dos atletas, mas vendo a imagem era lance realmente de cartão amarelo, há uma falta em direção ao ataque, mata o contra-ataque mas por quê? Porque à esquerda há um outro jogador que em tese tem possibilidade de tentar interceptar aquela bola então acertou o arbitragem, mas uma coisa que me irrita o técnico, o Zubel Dia, ele tem 5 jogadores por 90 minutos para substituir e demora, e não faz, e não substitui nesse futebol, cada vez mais físico, você tem que substituir atleta às vezes eu vejo um modizo, muita gente aplaudindo ele, porque ele fica pulando, esbravejando olha, isso não ganha jogo, hein? até mais